Em um momento jamais visto, as pessoas estão consumindo cada vez mais medicamentos. O desenvolvimento de novas tecnologias farmacêuticas facilitam cada dia que mais laboratórios entrem no mercado de trabalho. Entretanto, muitos órgãos ligados à saúde nos próprios municípios têm distribuído medicação vencida a seus pacientes. Fomos até a farmácia do município de Rolim de Moura para entender os cuidados que eles tomam para evitar tal problema. A aquisição de medicamento é realizada mediante relatórios de consumo mensal. O empenho é realizado com quantitativo para no máximo três meses. Quando as empresas encaminham esse medicamento, nós só aceitamos a medicação com validade superior a um ano no mínimo. Que é um tempo bom para o município utilizar essa medicação e com uma quantidade que é empenhada para no máximo três meses, esse medicamento não chega a vencer, que é um consumo muito rápido e a cada três meses vai realizando novos empenhos. O município aderiu ao sistema Oros, que é um sistema do Ministério da Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. É um sistema gratuito que o município aderiu a esse sistema. Esse sistema dá relatórios mensais, relatórios semanais, você gera relatório de ressuprimento. Por exemplo, se um medicamento é utilizado mil ampolas por semana, ele já gera um relatório de ressuprimento para que você não compre nem muito e nem suficiente para o consumo do município. Entretanto, não foi isso que aconteceu em uma cidade vizinha, em Nova Brasilândia do Oeste, onde foram localizados uma grande quantidade de medicamentos, a maioria com data de vencimento de 2019. Os remédios estavam no estoque da farmácia do Hospital Municipal. Os profissionais de saúde alertam. É de suma importância que observe a data de validade, para que não se faça uso da medicação vencida. Além de não fazer efeito, sim, ele pode fazer mal, pode causar um efeito, inclusive, de intoxicação. Mas antes de falar da validade, eu quero falar de uma característica, e todo medicamento tem, chamado característica organoléptica. O que é a característica organoléptica? É o estado do medicamento. Ele tem uma cor, ele tem uma viscosidade, ele tem características de cheiro. Isso aí, ele nem sempre, às vezes o medicamento não está com a data de validade vencida. Mas por questão de armazenamento não adequado, ele pode ter as suas características organolépticas prejudicadas. Então, se você vai tomar um medicamento, observe a data de validade. Mesmo que a data de validade esteja dentro do prazo. Olhe se o medicamento não tem alteração de cor, se ele não tem alteração de cheiro, se ele não tem alguma alteração de anormalidade. Já vimos, trabalhamos há muito tempo com medicamentos, e às vezes acontece, por alguma falha, por uma questão de temperatura, enfim, algum medicamento ser alterado a sua característica organoléptica, mesmo com a validade ainda, com o prazo legal de validade. A farmácia do município de Rolim de Moura deixa claro que é importante que os profissionais se atentem ao vencimento da medicação antes de repassar aos seus pacientes. A gente retira esse medicamento próximo do vencimento, né, é retirado. Tem uma data para estar olhando os vencimentos dos medicamentos, retira. E tem uma empresa que o município contrata, né, contratou essa empresa, e essa empresa recolhe o medicamento e dá o destino correto da medicação. Então, vamos lá.